Mas é isso aí, mano, sem enrolação, vamos ver aqui, definitivamente, quantos players um tiro de Desert Eagle mata. Alinhando? E aí, galera, aqui é o Rian, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Seguinte, pessoal, hoje eu estarei fazendo um teste aqui no CSGO para tirar uma dúvida que eu sempre tive aqui no CSGO, que é sobre essa arminha aqui, mano, a Desert Eagle. Pra quem não sabe, eu acho que todo mundo que joga CSGO sabe, essa linda arma mata com um único tiro na cabeça, cara. Independente da distância, independente se o cara tiver com colete 1 ou colete 2, essa arma sempre vai matar com um tiro na cabeça. Só que, velho, quantos players será que uma Desert Eagle consegue matar com apenas um tiro? Bem, eu não sei, mas vamos tentar aqui hoje. Eu chuto 3 players, cara, eu acho que, no máximo, 3 players. Mas eu quero saber de vocês, então digam aí nos comentários agora quantos players você acha que um tiro de Desert Eagle mata. E aí, no final do vídeo, a gente vê quem acertou e quem errou, demorou? Vamos embora meter pedrada aí na cabeça desses bots e ver quantos players um tiro de Desert Eagle mata. Ó, galera, pra começar o teste mais de boa, eu alinhei dois bots pra ver se pelo menos dois ela mata. Eu acredito que sim, sem dúvida nenhuma, ó, dois players ela matou tranquilo. Vocês podem ver ali no canto direito superior que matou o primeiro e o segundo varado. Então a gente já sabe que um tiro vara a cabeça de um e ainda consegue matar outro. Para realizar o teste, eu estou utilizando esse comando que é o bot underline place. Você, tipo, dá esse comando e na sua frente vai sair um bot. Então, pra alinhar, é só você andar um pouquinho pra trás e repetir o processo. E você já tem dois bots aqui, ó. Vamos refazer o teste pra ver se realmente dá certo? Dá certo, mano, sem falha. Vamos tentar de mais longe agora. Vamos tentar, tipo, de bastante longe mesmo. Aqui, ó, será que vai matar o outro lá? O problema é que eu não sei se vai conseguir alinhar. Ah, foi, caraca. Surpreendeu agora, mano. Mano, olha uma coisa que eu percebi, galera. Tipo, vocês sabem que a AK-47 também mata com tiro na cabeça. Só que a AK-47 não mata dois caras, velho. Ela não mata mesmo. Então, tipo, a Desert Eagle é mais potente que a própria cara. Ah, não, mata sim. Eu que me enganei. Vamos tentar fazer de mais longe ainda, mano. Vamos colocar um bot aqui. E vamos, tipo, afastar bastante. Aqui, ó. Aqui tá um lugar legal. Só não sei se eu vou conseguir alinhar a cabeça do cara com a cabeça desse daqui, velho. Vamos tentar. E foi, mano. What the hell? Eu acho que a Desert Eagle ignora a distância, mano. Eu acho que ela mata de qualquer forma. Vamos tentar colocar mais um bot aqui. Será que eu vou conseguir alinhar? O problema é eu conseguir alinhar. Não sei se... É. O problema é, tipo assim, é que eu não acertei o segundo. Eu não soube alinhar. Mas eu acredito que mataria esse cara aqui também, velho. Eu acho que esse cara aqui também iria morrer. Mas de boa. Vamos parar de enrolar. E vamos fazer o seguinte agora. Eu vou adicionar, galera, uma fileira gigantesca de bot, mano. Tipo, eu vou colocar muito bot mesmo. Fazer assim, ó. Vamos colocar um bot aqui. Depois a gente aperta duas vezes pra trás e coloca mais um. Duas vezes pra trás, mais um. E vamos fazendo isso. Calma. Agora foi três pra trás. Eu tô contando certinho isso daqui. Porque senão... Tipo, acho que a distância pode influenciar também, sabe? Ó. Todos os bots estão mais ou menos na mesma distância. Exceto esse daqui. E esse daqui. Um tá encoxando o outro aqui. Então vamos deixar esses quatro aqui que estão legais. Tá. Eu não consegui alinhar direito ali. Vamos tentar fazer de uma forma um pouco mais legal. Aqui, ó. Pronto. Aqui. Ó. Acho que aqui é uma distância considerável já. Aqui é de uma distância um pouco legal. Vamos colocar mais. Ó. Coloquei três aqui. Eu acho que a distância entre eles tá uma distância razoável. Mas tá uma distância legal. Todo mundo olhando pra mim. Vamos ver se três mata, cara. Vamos ver se três mata. Ó. Eu acho que não matou. Pode ser também que não tenha pego na cabeça desse. Na verdade pegou. Porque ele depois tomou só um tiro no pé e morreu. Mas vamos refazer o teste. Ó. Agora eu fiz uma fileira um pouco maior. Eu coloquei seis bots. Todos aparentam estar em uma distância igual, né? Um do outro. Vamos tentar, mano. Não é possível que um tiro de desert mata apenas dois, cara. Sério, não é possível. Vai. Vamos tentar aqui. Ó. Agora já foi três. Agora já foi três. Vamos tentar matar mais esses três. Vai. Vamos colar aqui bastante nele. Mais três. Então pelo menos três players a gente sabe que um tiro só mata. Vai. Vamos tentar aumentar agora. Eu acho que ainda dá pra chegar a quatro. A gente só não tá sabendo encaixar aqui. Galera, é muito difícil você conseguir igualar o espaço entre cada bot. Mas, velho. Eu fiz essa fileira aqui bem mal feita. Vamos tentar, vai. Vamos ver se é realmente só três. É, acho que é realmente só três. Mas, na verdade, esse daqui se pá... É, esse daqui nem tomou tiro. Então eu acho que dá pra chegar a quatro, mano. Acho que dá pra chegar a quatro. Eu vou tentar... Mano, eu vou ficar aqui, mesmo que precise ficar duas horas. Galera, mesmo que eu precise ficar aqui cinco horas, eu vou ficar aqui tentando. E eu vou alinhar cinco bots, um atrás do outro, com um espaço bem pequeno entre eles. E aí eu acho que a gente consegue chegar a quatro e quem sabe até a cinco. Vamos tentar. Galera, alinhei aqui cinco bots, um atrás do outro. E eu tentei deixar um espaço mínimo entre eles. Esse daqui tá um pouco mais afastado, mas eu acho que não vai mudar muito. Eu vou começar atirando por esse daqui. Eu não coloquei mais que cinco. Afinal de contas, num competitivo, o máximo que você consegue matar de inimigos por round são cinco. Então eu não tenho por que ficar testando seis, sete, oito. Mas também eu tenho quase certeza que é, tipo, impossível matar mais que cinco. Tem mais enrolação, pessoal. Vamos ver aqui quantos players uma base desse artigo mata. Eu vou encostar aqui bem na cara desse. Bora sim, bora. Cara, que loucura, mano. Tipo, matou esse daqui e matou esses dois. A real é o que aconteceu o seguinte. Atravessou esse. Sim, atravessou esse. Eu acho que não prejudicou. Acontece que ficou uma distância diferente pra esse daqui, que é um velho que tinha no peito. Ou seja, esse tomou dano. Velho, vou alinhar de novo aqui, mano. Vou alinhar de novo porque eu acho que chega a quatro. Galera, consegui aqui alinhar cinco bots. Essa foi a distância mínima que eu consegui aqui deixar de bot pra bot. Então, galera, se for pra matar quatro, se for pra matar cinco, vai matar agora. Se agora for só três, é que realmente mata só três. Mas vamos tentar, velho. Vamos tentar. No competitivo, o máximo de inimigos que você consegue matar por round são cinco. Então, não tenho por que eu tentar fazer o teste com seis, sete, oito. Alinhando. É, galera. Só três, cara. Não tem mais conversa. Só três. Eu chutei três nisso do vídeo. Então, eu acertei. Agora, eu vou ver o comentário de todo mundo aí pra ver se alguém colocou quatro, dois, cinco. Quem colocou três, acertou. Quem foi na minha cal, acertou. Quem colocou outro número, errou. Galera, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem um like. Mano, se tiver, tipo, bastante like mesmo e bastante comentário positivo, eu posso continuar trazendo esse tipo de vídeo aqui no canal, fazendo teste com armas, com coisas do CSGO e tudo mais. Posso também fazer esse mesmo teste com outras armas, com uma AK, com uma ALP, uma Scout, não sei. Tudo depende do feedback de vocês. Então, velho, vamos explodir o like. Dois mil likes. Dois ou mais offset? Dois mil likes. Eu sei que a gente consegue dois mil likes nesse vídeo. E é isso aí, mano. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Eu, Rian, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend